Música Brasil vai dobrar a produção de medicamentos contra a doença de Chagas. A arrecadação federal bate novo recorde e soma 75 bilhões de reais em setembro. Candidatos do Enem tem locais de prova alterados pelo menos em 8 cidades. E veja também. Brasil e Moçambique discutem a exploração sustentável de recursos energéticos naturais e renováveis. Apesar dos avanços nos serviços de saneamento, 40% dos municípios brasileiros ainda sofrem com inundações. A pessoa acredita que apenas jogar um papel de bala ou um copinho de plástico não causa nenhum problema. Incentivo à pesquisa. As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostram como dar asas à imaginação. Quando o sol bate na garrafa, né, por causa de defesa estufa mesmo, quando a água estiver quente no nível certo, ela vai subir lá pra cima. Então é uma coisa assim que quem não tem energia em casa, quem tem problema que agasta muito, é muito bom fazer. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Educação informou hoje que 10 locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram alterados. Estudantes de cidades como Manaus e Rio de Janeiro, além de municípios do Amazonas, Minas Gerais, Pará e Ceará e o Distrito Federal, foram avisados por e-mail, mensagens, SMS e telefone. As provas do Enem vão ser neste sábado e domingo para mais de 5 milhões de estudantes em mais de mil municípios. É bom lembrar que a página do Enem na internet é o www.enem.inep.gov.br. Mais de 190 mil famílias tiveram o Bolsa Família bloqueado e correm o risco de perder o benefício em novembro. A medida foi tomada porque não foi comprovada a frequência escolar de crianças e adolescentes. E uma das condições para receber o benefício é justamente a comprovação de frequência em sala de aula, para evitar fraudes no pagamento. Apesar da força-tarefa montada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais de 220 mil beneficiários na faixa etária dos 6 aos 17 anos ainda não foram localizados pelo Ministério da Educação no monitoramento da frequência escolar em 2010. Isto porque a escola não foi identificada no cadastro único ou porque a informação está desatualizada. Por isso, 194 mil famílias tiveram o benefício bloqueado. Os gestores e técnicos têm, até o dia 31 de outubro, para identificar corretamente a escola dos beneficiários e atualizar a informação no cadastro único e no sistema de presença do MEC. Caso contrário, as 194 mil famílias perderão o benefício a partir de novembro. O acompanhamento escolar permite diagnosticar o que está dificultando a vida escolar do aluno. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o saneamento básico melhorou em todas as regiões do país em 2008. Mas aponta que mais de 40% dos municípios ainda não tinham rede coletora de esgoto e metade das cidades usava lixões a céu aberto. O esgoto recolhido em Brasília só é despejado no Lago Paranoá depois de tratamento. Mas o lago não está livre da poluição. Existem ligações clandestinas que despejam esgoto in natura. E existe também o lixo que se acumula nas margens. Quando você tem um lago desse, que é um lago onde você tem atividade de navegação, atividade de pesca e tudo, todo o lixo que você joga aqui, ele afeta a vida aquática do lado, os peixes e a população que faz uso e utiliza desse material. Então você pode encontrar peixes ou animais que se alimentaram de plástico, de material que não é reciclado. E além disso, ainda a própria vida aquática que vive no lodo, vamos dizer, desse lago, que você tem um material que não é biodegradável ou que se degrada há muitos anos, que sofre um impacto direto disso aí. A Agência Reguladora de Águas de Brasília estima que existem mais de duas toneladas de detritos no fundo do Lago Paranoá. Muito desse lixo chegou até aqui pela rede de águas pluviais. E parte daquilo que é jogado nas ruas entope essa mesma tubulação e causa transtornos em época de chuva. O Atlas do Saneamento, divulgado hoje, informa que mais de 88% dos municípios do país tiveram problemas para conter a água das chuvas e mais de 40% sofreram com inundações. Em muitos deles, as enchentes ocorreram em áreas urbanas por onde passam cursos d'água. A pessoa acredita que apenas jogar um papel de bala ou um copinho de plástico não causa nenhum problema. Por mais que a nossa atividade, a atividade de limpeza urbana, seja bem eficiente em Brasília, não tem como vencer o dia inteiro as pessoas jogando papel e plástico nos esgotos da cidade. Outro problema detectado pela pesquisa é a destinação do lixo. Uma de cada quatro cidades já adotou aterros sanitários. Mas metade dos municípios brasileiros ainda usa lixões. A pesquisa mostrou também que não existe rede coletora de esgoto em quase 2.400 cidades. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o país está investindo na rede de saneamento e que os resultados já podem ser percebidos. Certamente esses números serão ainda melhores com as ações do PAC-1 e do PAC-2, porque são dados de 2008. As ações do PAC-1 e do PAC-2 que vão impactar em 2009, 2010. E agora o PAC-2 que começa a impactar a partir de 2011. Para nós é fundamental a ampliação do serviço de saneamento. Todos os nossos estudos mostram que cada real investido em saneamento pode economizar até R$ 4,00 em investimentos na saúde. Nós conseguimos reduzir em mais de 90% a internação por doenças de diarreia em crianças no nosso país nos últimos anos, porque nós ampliamos o saneamento e introduzimos no calendário vacinal a vacina contra o rotavírus, o vírus da diarreia. Foi uma decisão do Ministério da Saúde essa introdução. Ou seja, ações de prevenção são fundamentais para melhorar a saúde. O Atlas do Saneamento 2011 pode ser acessado no site do IBGE. Institutos federais de ensino superior e projetos de extensão de universidades federais podem receber do Ministério das Comunicações apoio financeiro entre R$ 100 e R$ 200 mil. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Esse projeto, esse apoio financeiro, melhor dizendo, ele vem para ajudar o projeto de inclusão digital da juventude da zona rural. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Ligia Pupato, que é secretária de inclusão digital do Ministério das Comunicações. Como é que vai funcionar esse projeto? Olha, é uma parceria que nós estamos fazendo com as universidades federais e os institutos federais para que, através da apresentação desses projetos, nós possamos ter a extensão universitária ajudando a formar e dar inclusão digital à juventude da zona rural. Eles vão ter que apresentar esses projetos até o dia 8 de novembro. E são três áreas. Primeiro, propostas para a formação dos professores das escolas rurais. Segundo, a gestão e a comercialização dos produtos através das pequenas cooperativas. E terceiro, a inclusão propriamente dita da juventude, que ainda não tenha se apropriado do mundo da computação. Há uma estimativa de quantos jovens devem ser atendidos? Olha, nós estamos fazendo um cálculo que, direta e indiretamente, nós possamos atingir um milhão de pessoas. Se nós pensarmos, um professor que dá aula numa escola, ele é um multiplicador muito grande. Nós temos as várias cooperativas que podem também multiplicar esse ensinamento. E, além disso, esse projeto, ele é direcionado. Aliás, nós estamos fazendo esse projeto junto com a Secretaria da Juventude e ele está direcionado para os movimentos do assentamento da reforma agrária e para as comunidades tradicionais. Qual o volume de recursos destinados a tudo isso? São 10 milhões de reais e cada projeto pode ser financiado de 100 a 200 mil reais em todo o território nacional. E bom enfatizar, as universidades têm um prazo, não é? Sim, as universidades têm um prazo para apresentar esses projetos, que se expira dia 8 de novembro, quando eles serão selecionados por um comitê técnico e, imediatamente, eles vão começar a ser executados. E só universidades federais? As universidades federais e os institutos federais. Muito obrigado pelas informações e pela participação. Lembrando que o edital já está no portal do Ministério das Comunicações. O endereço eletrônico é www.mc.gov.br. Débora. Obrigada, Mastelari. Em viagem à África, a presidenta Dilma esteve hoje em Maputo, capital de Moçambique. Dilma Rousseff participou da cerimônia em homenagem aos 25 anos do falecimento do ex-presidente Samora Machel e se reuniu com empresários brasileiros e com o presidente de Moçambique. Moçambique fica na costa leste da África. De acordo com o governo moçambicano, o país tem cerca de 23 milhões de habitantes. População que parou nesta quarta-feira para as homenagens oficiais a Samora Machel, falecido em 1986 e que foi o primeiro presidente de Moçambique depois da independência de Portugal em 1975. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de outros quatro presidentes africanos, participou da cerimônia e depositou flores no túmulo de Samora no Monumento dos Heróis da Independência. Depois de participar da cerimônia oficial dos 25 anos da morte de Samora Machel, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu neste hotel aqui em Maputo com empresários brasileiros que mantêm negócios em Moçambique, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. Moçambique também é o principal destino na África para projetos de cooperação com o governo brasileiro nas áreas de saúde, agricultura, educação e formação profissional. Até 2013, o governo brasileiro vai investir 70 milhões de dólares para apoiar estes setores. As trocas comerciais entre Brasil e Moçambique somaram no ano passado mais de 42 milhões de dólares. As exportações do Brasil são de carnes, veículos, caldeiras e máquinas para a indústria. E as importações são de fumo e tabaco processado. Relações que foram passadas a limpo neste encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, no Palácio da Ponta Vermelha, sede do governo moçambicano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, durante o encontro em Maputo, Dilma Rousseff e o presidente de Moçambique discutiram a exploração sustentável de recursos energéticos naturais e renováveis. Eles destacaram que a cooperação entre os dois países poderá acelerar a introdução do biocombustível à matriz energética moçambicana. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará em Luanda, capital da Angola. Entre os compromissos, a ampliação da cooperação política e econômica entre os governos brasileiro e angolano. Começou hoje, no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais de Saúde. O evento reúne autoridades políticas, pesquisadores e representantes de movimentos sociais de 120 países para traçar estratégias e definir metas para a saúde em escala local e global. Essa é a primeira conferência mundial sobre o tema. E o Brasil foi escolhido como sede pela Organização Mundial da Saúde por causa da liderança do país em experiências de intervenção sobre as desigualdades sociais. Ao final da conferência, vai ser elaborado um documento técnico com orientações para políticas para combater as desigualdades sociais na saúde. Uma política social, uma política econômica voltada para o impedimento da doença é um dos vetores deste Congresso. E, coincidentemente, é uma tese que o Brasil vem levando às últimas consequências. A Conferência Mundial dos Determinantes Sociais em Saúde vai até sexta-feira. E o Brasil vai dobrar a produção do medicamento para a doença de Chagas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A medida foi adotada a partir de um aumento na demanda pelo remédio por parte da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil vai assumir toda a demanda de medicamentos para a doença de Chagas solicitada pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Nós já vimos garantindo a produção nacional de cerca de 1 milhão e 200 comprimidos por ano, que era a demanda inicial solicitada pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, nós estávamos cumprindo toda a demanda solicitada. Nós recebemos uma nova solicitação, que é aumentar em 113% essa produção, ou seja, produzir 3,2 milhões de comprimidos. E o Brasil não só está assumindo o compromisso de garantir toda a produção mundial para o tratamento de doença de Chagas, daquilo que foi demandado, mas como nós vamos fazer uma entrega imediata de cerca de 225 mil comprimidos para a Organização Médicos Sem Fronteiras, que nos fez uma solicitação urgente a partir do estoque estratégico que nós temos, e uma programação de entrega até o final de 30 de dezembro desse ano, de mais 3 milhões e 200 mil comprimidos, ou seja, dando conta de toda a demanda feita pela Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. A arrecadação federal voltou a bater recorde em setembro. Dados divulgados hoje pela Receita Federal mostram um crescimento de 7,52% em relação ao mesmo mês de 2010, descontada a inflação oficial pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O valor é o maior registrado para o mês. 755,5 bilhões e 566 milhões de reais foi o total das arrecadações administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no acumulado de janeiro a setembro deste ano, 12,94% a mais que no mesmo período de 2010. No mês de setembro, a alta foi de 15%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Atingiu 75 bilhões de reais. O resultado da arrecadação está fortemente influenciado no mês pelos indicadores macroeconômicos. Nossa produção industrial tem apresentado um crescimento ao longo deste ano, é um crescimento de 1,43% no período de janeiro a setembro do ano. A nossa massa salarial tem crescido em média 15% no ano e a nossa venda de bens e serviços também tem apresentado um crescimento significativo em torno de 12%. Esses fatores têm se refletido na nossa arrecadação. As maiores arrecadações ficaram por conta do imposto de renda de pessoa jurídica com elevação de 18%, seguido das demais receitas administrativas com 14,8%, do PIS-PASEP-COFINS e receita previdenciária, que superaram em 9% as arrecadações no período. Entre as principais fontes de arrecadação estão as entidades financeiras, extração de minerais metálicos e o comércio atacadista. Para a secretária adjunta da Receita Federal, a crise financeira internacional não deve reduzir o crescimento das arrecadações nos últimos três meses do ano. O que a gente tem previsto é um crescimento de 11% a 11,5% no ano. A gente não tem feito previsões específicas para cada um dos meses. A nossa previsão é para o ano e gira em torno de crescimento de 11% a 11,5%. A nossa previsão está em torno de 940 bilhões. E as exportações brasileiras neste ano ultrapassaram o total vendido pelo país em 2010. De janeiro até a primeira quinzena de outubro, o Brasil exportou mais de 202 bilhões de dólares, número que supera o do ano passado e registra recorde na série histórica do país. A meta para este ano é de 257 bilhões de dólares. O número projeta um crescimento 27% acima do total exportado no ano passado. E o Comitê de Política Monetária, o COPOM, acaba de definir redução da taxa básica de juros de 12% para 11,5%. É a segunda redução consecutiva do ano. Cerca de 1.300 embarcações pesqueiras recebem apoio do governo para a compra do óleo diesel utilizado nos barcos. Uma instrução normativa do Ministério da Pesca alterou algumas regras. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. Para explicar melhor como será essa mudança na prática, quem está ao meu lado é o coordenador do programa de subvenção econômica do óleo diesel, Alexandre Ramoa. Quais são as inovações trazidas por essa nova instrução normativa? Boa noite. Bom, essa instrução normativa, ela teve duas alterações básicas, na qual nós vamos dar um tratamento diferenciado aos pescadores artesanais, com isso aumentando os beneficiários dentro do programa. E a outra alteração que foi feita foi com relação à planilha de ressarcimento, que sempre foi confeccionada pela Petrobras, e agora passará a ser feita através do sistema informatizado do SSADP, que é um sistema de subvenção ao abastecimento do diesel pesqueiro, na qual a Petrobras irá fazer, irá lançar nesse sistema os dados, e o sistema já emitirá o relatório completo com os ressarcimentos aos beneficiários. Atualmente, quem tem direito a esse subsídio? E com essa mudança, mais embarcações, mais pescadores vão ser beneficiados? Sim, hoje nós temos 1.333 embarcações credenciadas no programa, o nosso objetivo está aumentando aí numa base de 20% a 25% a cada ano, essa quantidade de embarcações, e hoje os beneficiários do programa são os pescadores profissionais, os pescadores artesanais, os armadores de pesca, as indústrias pesqueiras e os arrendatários de embarcações estrangeiras, todas elas devidamente registradas no RGP, no Regimento Geral da Pesca. E o que esse pescador precisa fazer, precisa procurar quem, para poder ter direito a esse benefício? Bom, o pescador individual, o beneficiário individual, ou a entidade representativa do setor pesqueiro, seja ela uma colônia, um sindicato, uma associação, ela emite um ofício que o próprio sistema já traz para ele poder estar emitindo, imprimindo, é uma solicitação para ser credenciado no programa, e ele preenche o modelo 2, que é um modelinho próprio que nós temos. Então, ele faz o preenchimento desses dados, junta o ofício, dá entrada no nosso escritório estadual, na nossa superintendência federal do Ministério da Pesca, e a superintendência encaminha o pleito aqui para a sede. Obrigada pela entrevista. As novas regras já foram publicadas e já estão valendo. Débora. Obrigada, Priscila. As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostram como dar asas à imaginação. Os inventos trazem para o dia a dia as experiências dos livros. A ideia da feira é incentivar a pesquisa em todas as idades. Conforto com baixo custo. O aquecedor solar de água feito com garrafa PET foi criado por estudantes de uma escola pública de Brasília. Tudo com material reciclável. A gente põe água fria dentro do Ancaixa, ela passa por efeito estufa, a água vai ficando menos densa, e quando o sol bate na garrafa, por causa do efeito estufa mesmo, quando a água estiver quente, no nível certo, ela vai subir lá para cima. Então, é uma coisa assim que... Quem não tem energia em casa, quem tem problema que agasta muito, é muito bom fazer. O projeto deu tão certo que eles agora querem implantar na própria escola e a outros interessados. Seria para a cantina dos alunos, para aquecer a água, para a cantina, para lavar vasilhame, para a cozinha. E que tal fazer cachaça em casa? A turma do Rodrigo desenvolveu um destilador doméstico. Aqui contém a garapa da cana-de-açúcar, junto com o fermento biológico. O fermento biológico vai atuar na fermentação, aí quando chega em uma temperatura de 80 a 100 graus, vai começar a borbulhar. Aí vai vir por aqui, vai vir aqui e ali sai a cachaça. Transformar a teoria em prática, trazer para o dia a dia o que está nos livros. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mostra que isso é possível. Uma oportunidade para incentivar a pesquisa nas escolas e assim estimular a atividade científica no país. E aqui há espaço para qualquer tipo de experimento. Esse aqui, por exemplo, é uma máquina de desidratar fruta. Quem vai explicar para a gente é a Stephanie. Stephanie, como é que funciona? A gente pega a fruta, passa na vitamina C, que isso serve para conservar mais a fruta e conserva em torno de 3 meses. A gente coloca ela aqui dentro e deixa em torno de 24 a 26 horas. E Matheus, para que serve a fruta desidratada? A fruta desidratada é um ótimo benefício para quem tem diabetes, porque ela não tem muito açúcar e também ela baixa o nível de colesterol. Quem tem colesterol muito alto e também para o intestino, para o intestino. Bom, então depois de toda essa explicação, eu vou experimentar a fruta desidratada. Muito bom! Criatividade, boa vontade. Nem é preciso muito recurso. É só incentivar que eles vão longe. Não é difícil. Basta a gente ter professores interessados na ciência, alunos que se envolvem nos projetos, e a gente consegue desenvolver qualquer tipo de atividade, de ciência no laboratório, de trabalhos de campus, pesquisas. Só dá os recursos que eles crescem rapidamente. A programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia continua até domingo. Para mais informações, basta acessar a internet. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.